Olá, educandos e educandas da EJA, do Ciclo 1. Como é que vocês estão? Bom, como sempre, como em todos os programas, eu desejo que todos e todas estejam bem e se cuidando, né? Embora a vacinação para a Covid-19 esteja bem avançada aqui na população adulta do município de Guarulhos, o que é bem legal, apesar disso a gente sabe que muitas pessoas ainda não foram lá se vacinar com a segunda dose. Então, corre lá se você já tomou a primeira, tá? Isso é triste, porque uma vez que se coloca em risco, né? Quando você não toma, você se coloca em risco, coloca em risco também as outras pessoas. Então, é necessário ter responsabilidade, cuidado consigo e com o outro, né? Para que logo a gente possa vencer essa batalha. Estamos aqui sempre falando disso, porque é sempre muito importante falar, reforçar. No programa de hoje, a gente vai dar continuidade em a nossa conversa sobre arte. A gente já está falando há um tempo, e arte é tão importante que a gente pode falar durante muito tempo. Vamos falar um pouco sobre o olhar observador, crítico e transformador. Afinal, o que isso quer dizer? A gente vai assistir aí hoje, mais um trechinho da entrevista com o professor e artista Claudinei Monteiro, que já esteve aqui com a gente, a gente falou bastante, mostrou bastante o trabalho dele. Então, vocês vão perceber como que a arte pode transformar a relação entre o homem e a natureza, né? Ele traz isso nas suas obras, nas suas produções artísticas. Vamos acompanhar mais um pedaço aí da entrevista com ele? A arte transforma pessoas, né? Você deu o exemplo do... Danice da Silveira transforma pessoas. Com certeza é o exemplo... É o principal exemplo que a gente tem, né? Que é esse da Anice da Silveira. Quais técnicas você utiliza que você gosta muito? Olha, na rua eu gosto do spray, especificamente. E a gente usa esmalte à base de água, a gente usa o latex, então uma série de coisas. Acaba usando um estêncil algumas vezes. E pra tela eu costumo usar acrílico, né? O acrílico à base de água. Basicamente é isso. Claudinei, o que você mais faz hoje é grafite? Ou você trabalha bastante com tela, com escultura, com outras técnicas? Olha, eu acho que acaba dividindo, assim, né? Nas últimas semanas eu tô mais com grafite, né? Fazendo em escolas e alguns eventos, assim. Mas eu gosto bastante de trabalhar com telas. Inclusive no ano de 2020, da pandemia, foi só trabalhando com suporte mesmo. Sem ir pra rua, né? Que até conseguiam bastante material pra exposição, né? O que te inspira a criar? Você tem alguma referência, assim? Olha, eu tenho referências principalmente do movimento surrealista. E aí eu tenho alguns artistas. Além do Salvador Dalí, que é bem conhecido, né? O vanguardista. Tem o de São Paulo, um chamado Galo. É o Galo Surreal. Esse artista é incrível. Acho que é de Mogi das Cruzes. Esse artista é uma referência bem grande. E também gosto do Asher, dentre os artistas que eu... Que é uma das referências, assim. E aí a questão de criar, eu acho que é o mundo, né? O mundo que a gente vive e tudo acaba inspirando, né? É, é... O seu símbolo é o olho, né? O que ele representa pra você? Isso. Eu fui agregando símbolos aos poucos, assim, né? Porque eu comecei na faculdade, em laboratório de criação. E a ideia era trabalhar com homem e natureza. Sempre foi essa coisa... Coisas antagônicas, o velho e o novo. Então eu fiz um projeto de dez desenhos na faculdade. E partindo de lá, a gente vai agregando outras coisas. Até fiz um trabalho pro oitavo salão de arte, que era um livro. A capa dele assemelhava à arte rupestre e por dentro dele tinha placas de computador. Então tinha essa relação do velho e o novo. Então eu gosto de trabalhar essas duas vertentes. Homem e natureza. E aí foi agregando esses elementos que acabou chegando o olho, que eu achei uma estética bem interessante. E tem uma série de... Como é subjetivo, né? Então pode ter uma série de significados. É o que tá olhando tudo, o que tá observando, tá de olho nas coisas, ao seu redor, no mundo. Mais ou menos isso. Aí a gente vai fazendo olhos coloridos, diferentes, aqueles que parecem neurônios saindo. E vai agregando. São muito bonitos mesmo. Me conta uma experiência marcante na sua trajetória. Deve ter muitas, né? Olha, uma experiência bacana que eu gostei foi de pintar os cadiláques no Texas. Tem uns 10 cadiláques que ficam em pés, assim, né? Então eles são bem conhecidos, assim. E quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu tive que passar por lá, né? E fazer, deixar a minha intervenção. Ah, que legal! Essa foi uma experiência que eu gostei bastante de ter pintado esses cadiláques. Além de dar experiência marcante também de ter morado um ano em Portugal e fazer intervenções, grafites em Portugal. Ter viajado de carro para Marrocos, que era meu sonho conhecer essa cultura. E ficar próximo, né? Dos países vizinhos e fazer mais viagens ainda. Essa é uma experiência boa que eu tive, assim. Ai, muito bom! Aconteceu alguma coisa, assim, engraçada ou não muito boa, assim, na sua... Aconteceu alguma coisa, assim... Olha, eu tenho uma experiência que foi até noticiada, né? No mundo inteiro aí, nas mídias. Faz oito anos, eu estava no início de mochilar, de conhecer o mundo. Eu fui para o Peru e eu acabei... Acabou acontecendo um acidente lá, né? Eu caí de um penhasco. Na verdade, o penhasco era muito grande, mas eu acabei ficando numa plataforma de pedra. E não conseguia sair. Fiquei por três dias nesse penhasco, até ser resgatado. Tinha ido com mais dois amigos, mas eles não tinham chegado onde eu cheguei. E aí, comunicaram ao guia do parque, foram me procurar. Não encontraram o primeiro dia, o segundo dia... Aí já estava em busca do meu corpo, né? Porque o cara sai para a trilha e não volta, aconteceu alguma coisa. Mas, na verdade, eu estava ilhado, não conseguia sair do lugar. Fui resgatado e deu tudo certo. E não me traumatizou, não, porque eu continuei viajando mais ainda. E voltou para lá depois. Ah, voltei. Não para o mesmo local, por falta de oportunidade, mas para o mesmo país. Já fui três vezes para o Peru, Macho Fichu e sempre volto. É um país que eu acho muito bacana. Culturalmente é riquíssimo. Dubai, você gostou? Dubai eu gostei. É uma experiência que a gente sempre vê na televisão, nas mídias. É bem interessante. Tive experiência lá também. Olha, sempre tem história de mochileiro. Sempre vai ter. Por incrível que pareça, eu fui parar na cadeia em Dubai. Parece até história de pescador, né? Mas eu estava tirando foto, como gosto de fotografia também. Era de madrugada já. Eu e meu amigo tirando foto. Fomos abordados. E a gente acabou... Acabou indo para a delegacia. E eu perguntava qual era o problema. E eu era suspeito de terrorismo. Fui parar, fiquei seis horas detido, até provar que era um viajante. Eu era professor no Brasil, estava conhecendo o país. Fizeram entrevista comigo, com meu amigo. Aí são histórias que na hora eu fiquei... Imagina só, você num país desconhecido. Na hora a gente fica muito com medo, né? Obviamente. Depois ficam as histórias para contar. Depois dá risada, né? Depois a gente dá risada. Não, na hora é sem condições. Olha, o grafite... Desculpa a pergunta, não sei se é isso mesmo, tá? O grafite é considerado uma arte de rua. O que você pensa em relação à exposição do grafite em lugares fechados? Mesmo que seja em local público. É a mesma... É o mesmo... Olha, ele não tem a mesma... Como se diz, o mesmo significado. Porque o grafite em si, ele é aquela coisa pública. Normalmente, ele é vandal, né? No caso, as pessoas fazem sem autorização. Esse é a origem mesmo do grafite. Mas acho que o fato de ter espaços fechados, assim, é uma oportunidade que dá uma certa... Como se diz, uma certa importância, assim, para a arte de rua, né? Para mais pessoas também, além das que estão passando na rua, mas que também visitam museus e vê essa valorização da arte de rua, né? Para conhecer e apreciar, né? Isso, apreciar. Porque a gente tem essa conotação de arte que está no museu é mais importante, né? O pessoal tem essa visão. E eu acho importante também. O grafite está em todo lugar. Ela pode estar dentro da casa, ela pode estar na rua, pode estar no museu. Eu acho que é bem importante. E da sua exposição na reabertura do Monteiro Logário, da biblioteca? Ah, bacana! Inclusive, foi a reabertura de dois espaços. Eu fiquei muito feliz. Em Franco da Rocha foi também a reabertura do Marielle Franco, em Franco da Rocha. Eu tive o apoio de uma grande amiga, Carol Esteves. Carol Esteves escreveu toda a parte burocrática, a poética. Ela me ajuda bastante nesse sentido. Lá em Franco da Rocha também foi a abertura do espaço, né? Meu Olhar pelo Mundo, que eu conto através de fotografias e pinturas relacionadas à viagem. E aqui da biblioteca Monteiro Lobato também. Foi bem legal. Aqui da biblioteca, assim como eu já pego essa referência desde a faculdade, trabalhar essas questões de antagônicas, tem aqui, né? Entre o homem e a natureza. Fiquei muito feliz de estar reabrindo o espaço depois de um tempo de pandemia. E ter aí, né? Um trabalho exposto num lugar ali bacana pras pessoas. Posso te fazer um convite? Pode, claro! Você ir conosco lá na biblioteca mostrar a sua exposição? Com certeza! É um prazer! É muito bacana! Esse interesse das pessoas, pra mim, é um incentivo e é uma honra. Com certeza! Vou sim! Logo no início da conversa aí com o Claudinei Monteiro, ele citou a Anissa da Silveira. Alguém conhece? Ela foi uma médica psiquiatra que, através da arte, ela humanizou o tratamento psiquiátrico no Brasil. Porque ela conseguia fazer com que os pacientes se expressassem através da arte. Demais, né? A arte, ela é uma linguagem e proporciona a interação entre as pessoas. Uma vez que proporciona uma melhor compreensão da vida, unindo a nossa razão e a nossa emoção. Uma obra de arte é completa na medida da interação do público com ela. E não somente da interação dela com quem criou ela, né? Com o artista. Então, cada vez que a obra está em contato com o espectador, né? Ou seja, com o público, esse encontro torna-se uma experiência nova e única. Sendo que cada pessoa pode interpretá-la de forma diferente, fazendo a sua leitura de acordo com o que desperta nessa pessoa que está vendo, né? Que está em contato com a arte. Você sabia que o deficiente visual sente tudo isso através do tato? Uhum. Porque ele tem esse sentido mais aguçado, né? Então, ele consegue expressar os seus sentimentos e suas sensações quando colocado frente a uma obra de arte. Legal. Quando a gente fala em arte, o que é que vocês pensam? O que é que vem na cabeça de vocês? Bom, dentro das artes, a gente tem várias linguagens, tá? A gente vai entender melhor isso. Eu vou colocar para vocês aí na tela. Ó, a gente tem, por exemplo, as artes visuais, que são pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, cinema, arte urbana, entre outros, né? A gente tem também a música, a dança, o teatro. Então, a arte nos proporciona um olhar observador, crítico e transformador, né? Quando faz a gente refletir, quando a gente olha para uma obra ou assiste uma obra e tem contato com a arte, né? Então, nos faz pensar sobre o que o artista quis expressar ali, né? Bom, a nossa proposta de atividade de hoje vai nos trazer o exercício desse olhar para a arte. Topam? Então, observe as obras de arte do professor Claudinei Monteiro, né? Que a gente mostrou bastante vezes aqui. E, em seguida, passa no seu caderno ou a lista, colocando o que te chamou a atenção nisso. Tá? Você poderá relatar as suas percepções, anotando o que cada obra quer expressar. Lembre-se que não tem certo e errado aí nessa atividade, tá? Quando a gente interpreta uma obra, cada um interpreta, na verdade, a partir das suas vivências, das suas sensações, da emoção que está transmitindo aí para ela, tá? E, claro, não deixe de compartilhar a sua atividade com a gente através da escrita, de áudio, de vídeo, se preferir. Solicite ajuda para o seu coordenador, coordenadora, ou professora, professora aí da sua escola, através do e-mail, ejaguarulhos.doe, arroba de e-mail.com. A gente vai gostar muito de ver o que vocês estão produzindo. Então, compartilha com a gente, tá bom? O programa de hoje está chegando ao fim e eu espero que tenham gostado. E não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!